Dessa vez eu vou tentar dizer a verdade Não foi fácil de enganar a minha vontade Fiquei molhado pela chuva do seu não Que me pegou de surpresa no portão Foi difícil ser ator com essa idade Não foi fácil de enganar a minha vontade Mas o tempo que eu levei pra te dizer Me trouxe aqui, mas fez eu te perder Não vou tentar te buscar Mas não vou correr de você Dessa vez eu vou tentar dizer a verdade Não foi fácil de enganar a minha vontade Mas o tempo que eu levei pra te dizer Me trouxe aqui, mas fez eu te perder Não vou tentar te buscar Mas não vou correr de você Não vou tentar te buscar Mas não vou correr de você Não vou tentar te buscar Não vou correr de você 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 Obrigado.